Estamos de volta com o nosso programa e olha só essa conversa que eu quero ter com você. No verão quase todo dia é assim, quando a gente sai na rua sente um calorão danado, quando entra no ar condicionado fica com aquele frio de rachar, nosso corpo sente essas trocas de temperatura e quando menos a gente espera o nariz já entupiu. Nessas horas eu conto com o poder de Vick que tem duas versões diferentes, tem Vick Vaporub e Vick Inalador. Em casa antes de dormir eu uso o Vick Vaporub, é esse aqui, olha. Hum, é só massagear na região do pescoço que alivia a congestão nasal e assim eu consigo ter 8 horas de sono tranquilo, tranquilo. Agora se você é agitado, que nem eu, não é qualquer resfriado que vai te deixar na cama, né? E nem pode, a gente tem que correr pro trabalho. Por isso, pra ter os benefícios de Vick na correria do dia a dia, eu uso o Vick Inalador. É rápido, poderoso e cabe no seu bolso. Você abre, inala e pronto. O alívio vem em apenas 2 minutinhos. Ou seja, você tem o poder de Vick Vaporub durante 24 horas, todos os dias. De dia, Vick Inalador. De noite, Vick Vaporub. Vick, o poder de respirar bem a qualquer hora. 12 horas e 8 minutos, eu vou aproveitar pra chamar a Letícia e a Genoura, que estão ali sentadas, pra receber a nossa premiação do Agora, premiado em Portadora 3 Elefantes. Vem pra cá, Letícia, meu amor lindo! Você que tem 15 anos, é? Sim. E você assiste o programa todos os dias ou só assistiu ontem, por coincidência? Não, assisto todos os dias. Toda vez que tem sorteio de alguma coisa aqui, eu tento ganhar. Só que eu já tentei, tentei, tentei e não consegui. Aí, dessa vez, eu fiz só de brincadeira na hora de ligar. Agora que a brincadeira fica séria, Letícia. Aí, o que aconteceu? Eu consegui. Aí, naquela hora lá, eu me animei todos, porque a gente gritou. Eu, minha mãe, minha irmã. Fez bem, fizeram bem. Os aplausos! Os aplausos! A Genoura veio só acompanhando, né? A Genoura, segura aqui o microfone, por favor. Veio só acompanhando a Letícia. Só acompanhando a Letícia, que os pais não puderam vir. Tem problema. Manda beijo pra todo mundo em casa. Ah, eu quero mandar beijo pra todos que estão nos assistindo. Ali, ó. Ali na mão, ali na mão, balançando. Pra todos que estão nos assistindo. E também eu queria agradecer ao Estúdio Cadoche, que a Letícia, né? Ela tá iniciando a profissão dela lá, né? No Estúdio Cadoche com... Qual é a profissão? É... Auxiliar de cabeleireiro. Ah, que bom! Que bom, que bom. Tá trabalhando, né? É, 15 anos. Olha, gente, eu acho bicho isso. Quanto mais cedo a gente trabalha, mais a gente vence. Letícia, parabéns. Tá aqui. Muito obrigada, viu? Dá uma mostrada ali na Ed. Olha o que a gente vai aprender a fazer agora. Mostra ali, corta ali pra Ed. A gente vai aprender agora a fazer uma... O que é isso? O que foi isso? Quem fez isso com a minha boneca? Me dá aqui. Tu viu quem fez isso com a minha boneca, Letícia? Foi o Bruno. Vem cá, Bruna. Vem cá. Vem cá, seu amigo. Vem cá. Tu vai, desvira a minha boneca. Eita, virou caso de polícia. Não faz isso com a minha boneca. Virou caso de polícia. Olha, não faz isso com a minha boneca. Desvira a minha boneca. Toda vez ele faz isso com a minha boneca. Essa boneca tem espírito. Ela é a Anabelle. Não tem nada de Anabelle. Vai terminar de escrever teu texto. Não mexe com a minha boneca. Vamos lá, Ed. Aprendeu a fazer. Vamos lá, então, gente. Esse menino é uma perseguição na minha vida e na vida da minha coitada, da minha boneca. Vamos lá começar. Leva as duas. Vai, faz aqui. Estou dando o cartão da serviço. Eu vou precisar aqui, então, pra gente fazer a nossa proteína de soja. Vou precisar aqui do azeite. Tá? Ela é muito parecida, gente. A carne, né, de soja com a carne, né, de... Proteína moída. Proteína origem animal. Com a carne moída. Com o boi ralado. Isso. O pessoal chama de boi ralado. Vamos colocar aqui o alho. Tá? Aumentar aqui o volume pra ser mais rápida. Eu te ajudo, Ed. Faz o que eu faço. Deixa eu passar. Que é o costume... E aí, nós estamos fazendo aqui uma super almôndega de carne. Ela disse, agora fala alguma coisa. Olha, me chamando a atenção. E eu aqui, prestando atenção na receita que eu estou ficando... Querendo aprender, né, Marta? Por falar disso, o Ed Sabor Natural fica lá na Mário Ipiranga, número 54, Adrianópolis. Isso. Ali no cruzamento da Mário Ipiranga com a Bola Evaralvaro Maia. E tem um super empório, logo um pouquinho, bem na frente, assim, do restaurante, assim, do lado de dentro, entendeu? Tu passa pelo empório pra poder entrar pra pegar a comida. E a Ed abre todos os dias, de segunda a sexta-feira. No sábado... Mas no sábado... A noite ainda tá abrindo no lanche? De segunda a sexta, na hora do almoço, a partir do... No sábado, a partir das seis horas da tarde, pra lanche, pizza e tudo. E no domingo, ela abre para almoço também. E lanche à noite no domingo também, lá. E lanche à noite no domingo também. Então nós vamos aqui refogar... E tem segunda-feira sem carne. Tem segunda-feira sem carne, gente. Isso, a segunda-feira sem carne. Você que ainda não foi lá no restaurante, no Ed Sabor Natural, pode ir aproveitar, comer por R$19,99, à vontade. Então se você ainda não foi lá, aproveita pra ir comer à vontade. Leve sua família, seus amigos, e aí você vai poder degustar, então, lá das delícias do Ed Sabor Natural. Vamos, então, continuar aqui a receita. Agora eu vou utilizar aqui uma páprica doce, mas você também pode estar colocando colorau, né? O que você usa em casa. E aí vamos colocar a nossa proteína de soja, tá? Ela tá in natura. Ela tá in natura. Não foi hidratada. Colho lá na água, nada. Tá in natura. Tá in natura. Aqui minha ajudante top. Eu sou topper. Isso. Aí nós vamos refogar isso daqui, que é a proteína de soja, tá? Até ela apurar bem o sabor da cebola e do azeite. Isso mesmo. Aí eu trouxe aqui massa e também uma erva fina. Ervas finas que você pode estar colocando, pode estar colocando chumichurri, que também é um temperinho desidratado. Pode colocar qualquer temperinho desidratado. Isso você encontra lá no empório. Isso mesmo. Você pode encontrar no empório ou em casa de produtos naturais. Lá não é de sabor natural, também temos, mas também em casa de produtos naturais você encontra esses produtos, tá? Inclusive a proteína de soja. Ok. E aí nós já fizemos isso, tá? Refogando aqui. Nós vamos então entrar aqui com a água, tá? Que a água vai hidratar aqui nossa proteína de soja e ela vai cozinhar um pouquinho aqui. É super simples, gente, de fazer essa receita prática, né? E aí você pode estar trocando aí a carne. Aí, Gesiel, que não sabe nada de cozinha, só chega desmaiando de fome na casa da nega, que é a casa da mulher dele, que é onde ele mora, por coincidência, né? E ele chega lá desmaiando de fome e aí me pergunta aqui no ponto, o que é chumichurri? Chumichurri. Jesus do céu. Nega, faça uma receita pra ela. Pode ser que alguém de casa também não saiba, né? Não, o pessoal de casa... O telespectador do agora sabe que é chumichurri. É, sabe, né? Só ele que não tá sabendo. É ele que não sabe, não. Vai, diz aí o que é, então, Ed. Então, chumichurri, gente, é um... É vários temperinhos... Chumichurri. É, o nome é chumichurri. É vários temperinhos desidratados, como salsinha, cebola, alho... Tudo misturado. Isso, tudo misturado. E aí a gente faz isso aqui, eu vou colocar um pouquinho do molho. Ó, você vê que ela já absorveu a água, já tá um pouquinho mais molhada. Tá com cara de carne moída mesmo, Anil. Tá com cara já de carne moída aqui, né? Mas é só a carne. Fica ofendido se a gente seque a comida vegana, dá com cara de carne de origem animal, não fica não, né, Ed? Fica não. É bom até que fique, que é pra poder as pessoas terem vontade de comer. Saberem, exatamente. Porque ela já tá acostumada com aquele visual. Então, quando muda um pouquinho o visual, aí a pessoa não quer muito comer, sabe? E fica, inclusive, com a textura também, tá, gente? Isso, fica com a textura. E olha como tá fácil aqui de fazer. Nós vamos colocar um pouquinho de cebolinha. Tem gente que colhe o outro, ajudando aqui o chumichuga, dizendo que tem gente que come com os olhos. É verdade. É, come com os olhos. A gente começa o processo digestivo na salivação, que acontece depois da visão. Isso mesmo. Então, precisa ter um bom visual prático pra poder a gente, né, querer comer. Tem que apetecer o nosso apetite. Isso. Ela colocou ali cebolinha, agora ela vai botar veia em frutos. Agora eu vou colocar veia pra gente, pra dar liga. Tá um pouquinho de aveia aqui, só mesmo pra dar liga. Se você não come nada com glúten, você pode estar utilizando a farinha de arroz. Tá? Ou então comprar uma aveia que não tem glúten, porque existe já no mercado aveia que não tem glúten. O que eu dou liga aí, que é a aveia, porque a aveia quando ela umedece, ela fica meio liguentinha mesmo. Ela fica liguentinha. Tem alguma outra coisa que eu posso usar? Pode usar trigo, né? Trigo também. Pode usar trigo, farinha de arroz. Pode até usar também, tipo, grão de bico amassado, Ah, aquelas farinhas de oleaginosas, farinha de castanha, farinha de amêndoa. Pode também. Pode também. Pode. Então acho que, ó, ele tá dando a ideia de maisena, eu acho que maisena não, maisena tufa, né? É, maisena ela fica muito grudento. Fica grudento, não, não inventa não, Eu coloquei um pouquinho de manjericão, Márcia, pra ficar com gostinho, que eu amo manjericão. E aí, eu já tá aqui super pronta a nossa receitinha, agora é só mesmo modelar e pôr pra assar aqui também é muito fácil, né, gente? Eu não vou nem repetir isso que tu falou. Cala a boca, Gisele, eu não vou... O que é isso? Ai, ai! Ai, pelo amor de Deus, sai. Qual liga, menino? Goma! Ah, goma! Esse pessoal que não cozinha não sabe de nada, não vou nem repetir isso, tô querendo botar goma. Goma de tapioca, não, vamos colocar menos goma. Pode até dar certo, mas é bom a gente colocar outros produtos que já é certo mesmo, vai dar tudo certo. Gisele, para de falar besteira, Gisele, eu não tô muito afim de papo, não. E aqui, gente, olha, já tá pronta, então vocês que estão nos assistindo, que gostam de fazer a receitinha da Edson Boa Natural, porque, né, tem várias pessoas que falam, olha, eu te assisti. Você aqui não vai precisar. Não, já vou fazer aqui pra ser mais rápido. Tá bom? Então, olha, eu te assisti lá no programa, quero mandar um beijo pra todo mundo que fica me acompanhando, viu, Márcia? Me acompanhando o programa. Principalmente lá em Nova Olinda, né? Isso, Nova Olinda do Norte, mas também as pessoas lá do Coroado que me acompanham muito. Assiste o programa, né? Assiste o programa. As meninas que fazem o curso comigo também, que sempre estão me acompanhando. Um beijão pra vocês, tá? E olha, já tem telespectador na linha do programa pra poder... Já querendo ganhar o almoço, né, Márcia? Querendo ganhar o almoço lá do Edson Boa Natural, lugar de alimentação saudável. Atenção. Opa, não pode comer, não é? Então, Márcia. Alô! É de sabor natural a lugar de alimentação saudável. Ganhou, doutora! Ganhou! Ganhou! Enquanto eu vou provar aqui... Quem tá falando? Já pegaram a ligação, a pessoa não deixa mais nem eu falar. A produção já tá com a ganhadora na linha. Tem mais uma dica do Emerson Santos enquanto eu vou provar aqui pra ver se tá bom. Emerson, fala aí. Márcia, eu tô aqui com um desejo, viu? Deixa, vê se guarda um pouquinho pra mim, viu? Essa receita da Ed de hoje. Eu estou aqui na Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. Sabe onde? Teve lá na Náutica. Falar pra você que tem sítio, pra você que mora aí do outro lado do rio ou nos interiores, porque aqui tem os motores de polpa, tem os rabetinha, o motor de polpa que você encontra aqui de 40, 60, 90, 115, 150. As rabetinhas você vai encontrar aqui também, ideal para a nossa região. Forte, durável e baixa manutenção. Tecnologia 100% japonesa. Vendas garantidas pela TV La Náutica. E temos as peças originais, viu? A TV La Náutica fica aqui na Avenida Joaquim Nabuco. Número 78 no centro. O telefone daqui é o 3234-1215. E olha essa promoção pra você, nosso telespectador. Esse gerador de energia aqui, que hoje está custando R$ 1.030, mas à vista, no dinheiro, ele sai por R$ 960. Isso que você ouviu. De R$ 1.030, que pode ser nos cartões, você paga ele à vista R$ 960. Ele é um KVA, né? Esse motor aqui, Yamaha, que você encontra aqui na TV La Náutica. E outros tamanhos também, outras potências de geradores de energia que você vai encontrar aqui. Faz o seguinte, dá uma passadinha aqui, vim conhecer a loja. Olha o tamanho da loja aí, nossos vendedores, está todo mundo te aguardando, te esperando pra te atender maravilhosamente. mentir bem, pensou em motores, rabetinha, você sabe. Aqui, ó, aqui é o melhor lugar e aqui você se sente em casa, tirando todas as suas dúvidas e, ó, e economizando. Volto contigo nos estúdios, Márcia. Obrigada, Emerson. Eu ainda estou aqui pra dizer que a comida está deliciosa e que você precisa levar ao forno depois que você fizer as bolinhas, tá? Vai assar agora e ainda vamos colocar o molho pra ficar super saudável, delicioso e bem gostoso. Obrigada, Márcia. Obrigada, Ed. E você que está aí do outro lado, meu Deus, a pessoa tem TDAH, tu tem TDAH, Tony. Olha só, vamos lá trazer a notícia de polícia pra você, solta essa sirene. A polícia civil prendeu uma dupla investigada por cerca de 15 roubos de transportes coletivos urbanos aqui na cidade. Quem traz os detalhes é Meixa Piama. Pois é, foi depois de vários boletins de ocorrência que policiais aqui do terceiro distrito integrado de polícia conseguiram pôr as mãos nessa dupla identificada como o Cassiano Pinheiro de 30 anos e o Queiço Henrique de 29. Eles são suspeitos de assaltar 17 micro-ônibus que são esses coletivos amarelinhos pequenos que fazem a linha aqui no Petrópolis e Japim, Zona Sul de Manaus. Essa era a rota que era mais assaltada por esses dois criminosos. Segundo a polícia, eles entravam ali nas proximidades da igreja Canaã e quando chegavam em frente ao supermercado bem conhecido na nossa cidade, no bairro do Japim, Zona Sul de Manaus, eles anunciavam um assalto. Nesse vídeo flagrado dentro do coletivo das câmeras de segurança, você vê o momento em que o Cassiano entra com uma faca que foi apresentada na delegacia, rende o motorista, o cobrador e começa a recolher os pertences dos passageiros entre celulares, bolsas, carteiras, relógios e outros. Segundo a polícia, eles ainda chegavam a ser violentos com essas vítimas e muitas das vezes chegaram a agredir os passageiros. Oito pessoas já compareceram aqui na delegacia e reconheceram essa dupla que já estava acostumada a agir sempre da mesma forma. Aqui na delegacia, no terceiro distrito integrado de polícia, eles chegaram a debochar, a rir da imprensa dizendo que eles cobrariam 50 reais por cada entrevista e que daqui a pouco eles estariam soltos cometendo de novo o mesmo crime. Mas a casa caiu e agora eles vão rir, sabe aonde? Lá no centro de detenção provisória masculina onde é lugar de bandido. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, meia chapéu, né? Bora, a gente já tem que aguentar o deboche deles. Por enquanto, eles não vão debochar não, vão ficar presos, isso é que importa. 12 horas e 23 minutos, a Ronda tem uma notícia que é top. Chegou nas concessionárias a nova Pop 110i. E se você já era fã da Pop, vai ser ainda mais da nova Pop 110i. Afinal, a nova Pop está com bancos com uma textura exclusiva e agora também na cor vermelha. É mais conforto, modernidade e estilo na nova Pop. Outra novidade é o sistema de freios CBS que faz a frenagem ser ainda mais segura. Você aciona o freio traseiro e o sistema aciona parcialmente o freio dianteiro, garantindo menor distância de frenagem e maior segurança. Então, não importa onde você esteja, o sistema de suspensão foi feito para andar por onde a vida te levar. É a sua Pop topando qualquer parada. E se o assunto é resistência e economia, a nova Pop continua sendo a melhor opção também. Por quê? Você anda muito com pouco combustível e tem uma moto que não te deixa na mão. Não deixe seu sonho para amanhã. Procure uma das nossas concessionárias hoje mesmo e conheça a moto mais Pop do momento. Nova Pop. Se for Pop, se é pop, é top. Que show. Adorei. Banco Vermelho, hein? Eita. Ronda Asas da Liberdade. Vamos lá, diretora. O que a gente faz agora? A gente vai para o intervalo, né, diretora? Diretora, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, liga para a gente 3307-3951-3307-3952 e manda mensagem também para o nosso WhatsApp 99207-0090. Fica ligado também com a gente pelas nossas redes sociais. Estamos ligados pelo Facebook. Olha só o que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Lembra que a gente trouxe a situação da passarela? Não, é isso aqui, diretor? Suspeito de estuprar, agredir e manter em carcere privado a ex-companheira e ainda apontar uma arma caseira para ela obrigou a mulher a ter relações sexuais com ele. O suspeito ainda filmou o crime, ameaçou divulgar as imagens e agrediu a vítima com golpes de tesoura. É um macho muito safado, sem vergonha, sem caráter, indigno. Quem traz os detalhes para a gente é a Patrícia de Paula. Exatamente. O suspeito foi identificado como Kevin Pereira da Costa de 25 anos. Segundo informações da polícia, ele estava separado há um ano e no último sábado foi por volta das nove horas na casa da ex-esposa que fica no bairro Tarumã levar a pensão dos dois filhos. Chegando lá, ele pediu para entrar na casa da moça que deixou entrar e ele ficou até as oito horas agredindo a ex-mulher. Totalmente fragilizada, traumatizada, ela está tendo todo o apoio que a gente pode dar para ela, mas realmente ela está muito fragilizada por todo acontecimento. Foram onze horas de terror, ela perdeu o sábado dela, que era para ser um dia de lazer, um dia dedicado à família, na mão de um criminoso, trancada no quarto, sofrendo todo tipo de crimes, marcas no corpo que estão, então ela está muito ferida e machucada, principalmente psicologicamente. Segundo a delegada Débora Mafra da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, ele já havia sido preso em janeiro deste ano, só que por um outro delito. Em relação a este caso, ele já passou pela audiência de custódia e já foi para a penitenciária. Foi preso mais uma vez. Senhoras e vinte e seis minutos, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. Legenda Adriana Zanotto